Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. É bom voltar aqui ao vosso contacto, ao nosso canal. Eu tive alguns meses sem gravar, não foi por falta de tema, não foi por falta de motivação dos nossos clientes que constantemente nos dizem, continuem a gravar, agradecemos os vídeos, os vídeos são bons, agradeço as vossas palavras, mas de facto houve algumas alterações na lei da nacionalidade e isso fez com que a demanda como se diz no Brasil aumentasse muito. Ora, aumentou por um lado o número de processos que nós recebemos naturalmente e o número de contactos. E vocês sabem que quem trabalha connosco já está habituado, nós tentamos responder sempre de forma muito rápida. Todos os e-mails nós tentamos que sejam respondidos de forma muito célebre. O mesmo fazemos na entrada dos processos na conservatória. Nós recebemos os documentos e tentamos dar de imediato a entrada dos processos. Ora, entre gravar vídeos, e vocês sabem que os meus vídeos não são gravados com telemóvel, têm edição, têm legendas, os temas são preparados e tudo isso implica tempo. E como disse, entre gravar vídeos e entre responder às pessoas, às pessoas que me contactam, às pessoas que querem os nossos serviços, nós optamos por responder, como disse, de forma muito rápida. E o motivo pelo qual eu não gravei vídeos nos últimos meses foi apenas esse. Eu não estive doente, eu não abandonei o canal, e portanto estou aqui com todo gosto com vocês novamente e tentarei gravar vídeos com mais frequência. Tentarei responder a todas as vossas questões por e-mail e também, sempre que possível, fazendo um vídeo. É isso que eu hoje vou fazer. Vocês lembram-se que o último vídeo que eu gravei estava relacionado com a seguinte pergunta. Como puxar cidadania portuguesa dos meus descendentes? A pergunta que eu vou hoje aqui responder é a seguinte. Como puxar cidadania portuguesa dos meus tios, ou da minha tia, ou do meu tio? Mesmo depois da gravação do último vídeo, onde eu dizia que puxar não é o termo correto, a nacionalidade portuguesa é requerida, ainda assim eu recebi e continuo a receber algumas questões com o termo puxar. Eu já expliquei que puxar não é o termo correto. Mas antes de responder à vossa questão, a esta questão de como puxar cidadania portuguesa dos meus tios, eu convido-vos a inscreverem-se no meu canal. Porque só isso também nos continuará a motivar a gravar mais vídeos e a responder a mais questões. No que diz respeito a esta questão, eu vou-vos dar o seguinte exemplo. Imaginemos uma mulher brasileira, nascida no Brasil, sem qualquer ascendência portuguesa, mas que casa com um cidadão português. Nós sabemos que os processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento são possíveis para quem é casado há mais de 3 anos com um cidadão português. Eu tenho um vídeo, até devo ter mais que um, onde falo acerca deste assunto, onde falo claramente acerca dos processos de aquisição de nacionalidade portuguesa por efeito do casamento. E então muitas pessoas contactam-me dizendo o seguinte. A minha tia é brasileira, casou com um cidadão português e adquiriu nacionalidade portuguesa por efeito do casamento. Estas pessoas querem saber se, enquanto sobrinhos, enquanto sobrinhos de um tio por afinidade, enquanto sobrinhos de uma tia que casou com um cidadão português, querem saber se podem adquirir nacionalidade portuguesa. Ora, se a vossa pergunta é clara e objetiva, a minha resposta também o será. A resposta é não. Não é possível adquirir nacionalidade portuguesa enquanto sobrinhos pelo facto de terem tios com nacionalidade portuguesa. A resposta é não. Não podem. Mas vamos ver uma outra questão, uma outra hipótese. A outra hipótese é a seguinte. Imaginem que vocês têm um bisavô português e nós sabemos que os descendentes de portugueses podem adquirir nacionalidade portuguesa em várias circunstâncias. Mas imaginemos o seguinte caso. Nós já sabemos que não é relevante o português estar vivo. O que é que é relevante? É saber quem são as gerações intermédias que estão vivas. O vosso avô ou o vosso pai. Não é necessário o português estar vivo, como disse, e também não é necessário as duas gerações, no caso o vosso pai e o vosso avô, estarem vivos. Para que vocês, enquanto bisnetos, possam requerer nacionalidade portuguesa, é necessário que ou o vosso pai ou o vosso avô estejam vivos. Mas imaginemos a questão em que o filho do português, o vosso avô, e o vosso pai, portanto o neto do português, já faleceram. Vocês sabem que nestas circunstâncias, eu já gravei um vídeo sobre isso, vocês não podem adquirir nacionalidade portuguesa. Mas muitas pessoas querem saber se, tendo um tio português, um tio que será irmão do vosso pai, que é neto do português, tendo este neto do português, o vosso tio adquirido nacionalidade portuguesa com sucesso, enquanto neto, isto é, como se diz no Brasil, pulando uma geração, tendo este vosso tio adquirido nacionalidade portuguesa com sucesso, se vocês querem saber se, enquanto sobrinhos, podem adquirir nacionalidade portuguesa. Ora, a resposta é também não. Não é relevante se o vosso tio adquiriu nacionalidade portuguesa enquanto neto do português, isso a vocês não trará qualquer benefício. Vocês não poderão adquirir nacionalidade portuguesa por essa via. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Eu dei-vos estes dois exemplos de pessoas que querem adquirir nacionalidade portuguesa enquanto sobrinhos e, como disse, em ambos os casos, a resposta foi não. Era isto que eu hoje vos tinha para dizer. Agradeço mais uma vez todo o vosso incentivo. São muitos os e-mails, são muitas as mensagens por Instagram, por WhatsApp, em que as pessoas me dizem, ah, continua a gravar vídeos, não desista, não desista do canal. Os seus vídeos são muito informativos e o facto de vocês dizerem isso, acreditem que me dá muita motivação para continuar a vir aqui. E, portanto, se gostaram também deste vídeo, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários, partilhem o vídeo com os vossos amigos e cá estaremos em breve para mais um vídeo. Muito obrigado a todos. E, portanto, se gostaram também deste vídeo, deixem os vossos comentários.